Mais um dia de praia, solzão, praiaão, vou querer me servir, praiaão, tudo. Então abre pra nós, idiota. Aí Sandrinha, aí Wellington, aí Rúbia, Sandra, é nóis aqui. Mais um dia de cansativo, vendedores que estão. O morro se chova. Vamos ver se tem algum corpo difícil que a gente filmou. Não tem nenhum corpo difícil. Depois voltaremos com imagens de corpos difíceis aqui em Praia Grande. Não tem nenhum corpo difícil. Não tem nenhum corpo difícil. Não tem nenhum corpo difícil.